Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo de tutorial, vai ser um tutorial de decoração de galhos, fazer umas mini árvores alusivas ao São Valentim, essas são as garrafas que eu vou usar para colocar os raminhos. Tenho aqui três ramos, não faço ideia que armas são, eu vou fazer uma decoração diferente para cada um destes três raminhos. Então, a primeira decoração vai ser a mais simples, é só colocar ornamentos pendurados aqui na árvore. Tenho estes coraçõezinhos, vou pendurá-los aqui na árvore, assim. E fica assim simplesinha, só com os andamentos pendurados, já dá o seu encanto. Esta arrozinha já está pronta, vamos reservar. Agora temos esta aqui, que está a desandar muito, vou dar aqui um bocadinho de cola para ela ficar direitinha. Ah, preciso de uma cola quente nova. Nesta aqui, tenho aqui estes pompons cor-de-rosa e irei colá-los. Vamos pegar em cada um delas e vamos colar. Vamos colar com cola quente. Ok, acho que está. Está pronto. Mais um... Uma árvore de São Valentim, um galho. E assim já temos dois galhos. Agora, vamos fazer este. Vou também com o álcool ficar direitinho. Tenho aqui fotos que foram imprimidas em papel de impressora, só para fazer este tutorialzinho. Também não tenho papel fotográfico. E tenho aqui estas molinhas que eu trouxe umas compras do chinês, que saiu esta semana. O vídeo das compras do chinês foi na segunda-feira. Vou deixar aqui na descrição este vídeo onde fiz as comprinhas do chinês, em que comprei estas molinhas. Molinhas vermelhas, muito pequenininhas. E agora vou recortar estas fotos. Agora, para recortar-las as fotos, vamos pendurá-las aqui no nosso ramo de água, usando as molinhas. Já tem-se de ter cuidado, muito cuidadinho com as molas, porque elas abrem-se muito facilmente. Já estraguei duas. Ok. E ficou assim. Ora, aqui temos as nossas árvores decorativas alusivas ao São Valentim. E aqui estão as nossas arvozinhas decorativas. Vocês têm várias maneiras de decorar. Podem fazer os corações em papel e pendurar. Tenho já aqui um tutorial assim, muito parecido com os papeizinhos. Este tutorial aqui, que vou deixar aqui na descrição para vocês ver o que fazem. E espero bem que vocês tenham gostado desta ideia de fazer assim uma decoração com os galhozinhos. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.